Hora H do Agro, com Kellen Severo, oferecimento e rara. Consórcio Macei Ferguson, a partir de R$ 1.470,00. Acesse cnnf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Rússia deixa o Acordo do Mar Negro e bombardeia infraestrutura portuária da Ucrânia. O mercado agrícola reage com altas para culturas como trigo e milho nesta semana. O que esperar dos rumos da guerra de agora em diante e os impactos no agro brasileiro? Você vai saber nesta edição. Ovo acumula alta de até 31% em 12 meses. Em alguns supermercados, a unidade já sai por R$ 1,00. Gripe aviária. Japão, que é o segundo maior comprador de carne de frango do Brasil, suspende as compras do produto de Santa Catarina. Este é o segundo estado embargado pelos japoneses por conta de casos da doença em aves de fundo de quintal. E aqui no Brasil, quem será o número 2 de Lula no STF? Saiba quais são os cotados para substituir a presidente da corte, Rosa Weber, que vai se aposentar em outubro. Você acompanha tudo isso e muito mais a partir de agora. A Rússia anunciou nesta semana a saída do Acordo do Mar Negro. O tratado realizado entre russos e ucranianos e mediado pela ONU permitiu a exportação de grãos e fertilizantes de três importantes portos ucranianos durante o período da guerra. Os países realizaram uma série de renovações do acordo e o último esperou na segunda-feira, data em que a Rússia disse que não iria renovar o tratado. A Organização das Nações Unidas lamentou a decisão da Rússia de encerrar o acordo. Durante o discurso, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que as exportações de produtos alimentícios da Ucrânia e fertilizantes russos têm sido uma tábua de salvação para a segurança alimentar global e um farol de esperança em um mundo conturbado. Ele salientou que a Rússia retirou as garantias de segurança para a navegação na parte noroeste do Mar Negro e que centenas de milhões de pessoas que passam fome e consumidores que enfrentam uma crise global no custo de vida vão pagar o preço. Nas palavras dele, há simplesmente muito em jogo em um mundo faminto e ferido. No mesmo dia em que o acordo expirou, um bombardeio ocorreu em uma ponte que liga a Rússia à Crimeia. A região é ocupada pelos russos desde 2014. Putin culpou os ucranianos pelas explosões, mas Kiev não assumiu abertamente a autoria do ataque. Já na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, mais ataques aconteceram. Desta vez, mísseis russos atingiram os portos da Ucrânia na região de Odessa. A área abriga os principais terminais marítimos. Estima-se que pelo menos 60 mil toneladas de grãos já tenham sido destruídas. Agora, nestas imagens, para quem nos acompanha pela TV, é possível observar o quanto da estrutura de armazenagem de grãos no porto da Ucrânia foi danificada. Veja que as silos utilizados para guardar grãos, como trigo, milho, eles também foram danificados. Assim como a infraestrutura utilizada no porto para fazer o carregamento desses produtos nos navios. A Rússia disse ainda que vai considerar que todos os navios que viajam para os portos ucranianos do Mar Negro são potenciais transportadores de cargas militares e que os países donos desses navios que estiverem viajando para portos ucranianos passarão a ser entendidos como aliados do lado ucraniano no conflito. Vocês que acompanham o Hora H do Agro sabem perfeitamente que a geopolítica é um tema de altíssima relevância para o agronegócio, que é um dos setores mais internacionalizados da economia. A gente vai analisar agora com profundidade esta situação, este momento da guerra. Para isto, a gente convidou o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. E a primeira pergunta é há alguma chance da Rússia voltar atrás e retomar esse acordo do Mar Negro? Moscou já sinalizou que fecharia o tratado se as exigências fossem atendidas pelo Ocidente. Você confia nessa possibilidade? Kellen, na negociação tudo é possível, na política internacional tudo é possível. A questão é o que a Rússia está pedindo enquanto o Ocidente está disposto a ceder. Lembramos que esse acordo foi alcançado logo após o começo da guerra, graças à mediação da Turquia e das Nações Unidas. E nada impediria uma volta desses dois atores à mesa de negociações, junto com as duas partes, em guerra, para tentar alcançar um novo acordo. A questão é, a Rússia hoje se sente legitimada a pedir mais pela situação no campo de batalha, pelo fato que o contra-ofensivo ucraniano não está dando os resultados que o Ocidente esperava, por um certo cansaço também do Ocidente em apoiar os elens, que os americanos estão dando sinais claros de uma certa falta de paciência, diria até, com o líder ucraniano. O próprio ministro da Defesa do Reino Unido já falou abertamente, pediu para a Ucrânia ter um mínimo de gratidão por tudo aquilo que o Ocidente já deu para a Ucrânia em termos de armamentos e que o Reino Unido não é a Amazon, de entregar pacotes e armas dentro dos pacotes. Então, Putin está, vamos dizer assim, com uma posição um pouco mais de força nesse momento e pode se permitir esse tipo de iniciativas. Até porque o Brokosemensky está violando o acordo não escrito com os americanos que prevê que a Ucrânia não atacaria o território russo e os ucranianos estão fazendo isso com as armas ocidentais. Então, há um momento muito conturbado na guerra e o Putin está atuando justamente nessa brecha que está se criando entre o Zelensky e o Ocidente. Muito bem, professor. Agora, Putin, no fim do mês passado, ele sofreu um revés, né? Com aquela tentativa de rebelião do grupo Wagner. Agora, ele sai do acordo, bombardeia portos ucranianos. O que isso tudo demonstra, na sua opinião? Objetivamente, é uma escalada da guerra? A guerra já está em uma fase quente há muito tempo. Não é um conflito a baixa intensidade como há em outros lugares do mundo. Então, a guerra continua sendo feita no campo de batalha todo dia na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. Então, não mudou muito, vamos dizer assim. O que mudou é que o Putin também deve demonstrar que ele ainda manda em Moscou porque, mais do que um revés na tentativa da Wagner de tomar o poder, que de fato era algo, assim, brancaleônico, era impossível chegar até Moscou com aqueles homens que a coluna da Wagner começou a se desmanchar ao longo do caminho, mas foi algo que colocou o Putin em xeque porque muita gente em Moscou começou a questionar a permanência do Putin no poder, ou pelo menos a raciocinar no pós-Putin, porque Putin também é um ser humano, em certo ponto ele vai falecer, as forças vão diminuir. Então, ele já não é mais o líder absoluto como era antes. Então, ele tem que demonstrar que ele ainda está no comando, que ele manda, que ele tem o controle da situação, e também ele quer pressionar ainda mais a Ucrânia que está tentando, vamos assim, ganhar algum tipo de posição, algum tipo de vantagem no campo de batalha durante o período do verão do Misfano Norte, ou seja, de junho até setembro, é o único momento que pode se levar adiante algum tipo de operação militar naquela região, porque depois começa a chover e os tanques de guerra não conseguem transitar. Então, Putin está colocando pressão em cima da Ucrânia e colocando pressão em cima da comunidade internacional através dos grãos para tentar impor a Ucrânia de sentar na mesa e negociar um, não digo uma paz, mas um cessar-fogo que mantenha o status quo. Ou seja, a Rússia fica com a Crimea, com o Dombás e com a faixa que ocupa, e a Ucrânia a gente vê o que faz. Bom, professor, diante desse contexto, eu gostaria de entender com mais profundidade a sua avaliação dos próximos passos da guerra. Agora, no finalzinho da sua resposta, você já deu uma indicação. E por quê? Porque isso importa demais pelos impactos que a gente tem observado no mercado agrícola. Só nesta semana, em função desse aquecimento do conflito, especialmente em questão de infraestrutura na Ucrânia, a gente vê o preço de trigo subindo, o preço de milho subindo, e a nossa audiência quer tentar antever o que vai acontecer nesse conflito para saber se isso vai respingar por aqui de alguma maneira. Quais os próximos passos nesta guerra? Para o nosso público, que é esse interesse de agro, a gente já está vendo os efeitos, né, Kellen? Ou seja, o preço da commodity, do grão, está subindo. O grão e todas as outras ligadas, as substitutas do grão, já estão subindo desde o começo do mês, na verdade, mas com mais intensidade nos últimos dias. Agora, os efeitos, os passos seguintes da guerra, quais serão? Se a contra-ofensiva ucraniana, que está sendo preparada há meses, e graças também a enormes doações de material bélico do Ocidente para a Ucrânia, se essa contra-ofensiva não alcançar nenhum resultado concreto, a guerra vai entrar aí sim num status quo, provavelmente definitivo, porque os americanos não estão mais dispostos, os europeus também, a acabar com seus arsenais, com seus estoques para a Ucrânia. Existem outras prioridades, muito mais urgentes, especialmente para os americanos, notamente Taiwan, então os americanos, para eles, é a última chance da Ucrânia conseguir conquistar alguma coisa. Tudo aquilo que os ucranianos pediram, os americanos deram, inclusive bombas, cluster bombs, né, que são até proibidas por tratados internacionais, os americanos e ucranianos não assinaram, mas os europeus sim. Então, tudo aquilo que os ucranianos pediram, lhe foi fornecido. Se eles não conseguirem agora obter resultados tangíveis no campo de batalha, aí os americanos e europeus vão pedir para o Zelensky chegar a um modo de convivência com o Putin, mesmo aceitando perder parte do território nacional ucraniano, o que seria impossível para o Zelensky, porque ele mesmo sofreria consequências, retaliações dentro da opinião pública ucraniana. Então, a guerra pode ir para uma situação de pacificação ou de estabilização no campo de batalha e continuar com uma convulsão social dentro da própria Ucrânia. Isso tudo seria até mais perigoso, porque se existe a possibilidade de ter um novo acordo do grão entre a Ucrânia e a Rússia, mediado pela Turquia e pelas Assoas Unidas, se começar uma guerra civil na Ucrânia, aí não é que não teremos acordo, não teremos nem mais grão, porque não tem a capacidade, a possibilidade de semear nas áreas que são muito próximas do campo de batalha, por sinal. Então, é um contexto muito complicado, aquilo que nós esperamos nos próximos meses, e com certeza o preço do grão vai aumentar. Professor, o que o senhor está dizendo, e me corrija se eu tiver entendido errado, é que se a contra-ofensiva da Ucrânia não for bem sucedida, o senhor entende que a Rússia deverá ter uma vitória pela falta de suporte que a Ucrânia vai ter do Ocidente, e também porque o Ocidente está olhando com preocupação para Taiwan, que começa a virar uma necessidade mais urgente do que esta guerra atual entre Rússia e Ucrânia? Se eu não entendi bem, por favor, me corrija, eu gostaria que o senhor aprofundasse esses pontos. Não, é tudo correto, somente uma coisa que eu diria, não seria uma vitória para a Rússia, porque a Rússia queria muito mais. Seria um empate, vamos dizer assim. Claro que a Rússia ainda ocuparia a territória ucraniana, mas a Rússia queria ou retomar a Ucrânia inteira ou pelo menos mudar o governo da Ucrânia. Isso era a ideia do começo da operação, tanto que a invasão ocorreu com apenas 150 mil homens, que é algo irrisório para um território gigantesco como a Ucrânia. Então a Rússia queria uma operação cirúrgica, mudar o governo em Kiev eventualmente, exilar ou eliminar os Zelensky e os líderes ucranianos e voltar para casa. E a Rússia foi obrigada a invadir a Ucrânia, porque isso é um custo também, né, Keren? Um custo de manutenção dos homens no território, um custo de controle também das populações que não concordam com essa ocupação, entre outras coisas. Então não seria uma vitória como a Rússia gostaria, mas com certeza seria uma derrota para a Ucrânia que perderia, além da Crimeia, a parte do seu território com maior recurso natural, especialmente mineral, com a maior capacidade industrial, que representava 85% das exportações em termos de valor agregado da Ucrânia, e isso se tornaria a Rússia, né? Já hoje a Rússia considera como parte do seu território nacional. Então, se a guerra acabar assim, de fato teremos uma Ucrânia dividida na metade e um problema seríssimo dentro da Ucrânia, porque há facções do governo ucraniano, por exemplo, o batalhão Azov, mas não somente ele, vários grupos nacionalistas que não aceitariam uma situação atual e que gostariam de lutar até o último, até o fim. Só que o problema é que, sei lá nos ocidentais, eles podem bem pouco contra a Rússia. Então, começa esse impasse e isso levaria para um problema dentro do próprio governo ucraniano. Professor, preciso apenas de dois minutinhos da sua atenção para explicar por que o senhor mencionou Taiwan. A gente sabe que Taiwan está no centro das disputas entre Estados Unidos e China, mas me chamou a atenção o senhor dizer em algum momento que o Ocidente tiraria o pé do apoio à Ucrânia nesse conflito contra a Rússia porque precisa olhar com atenção para Taiwan. Nós estamos na iminência de uma invasão da China à Taiwan, na sua avaliação? Olha, a iminência não diria, porque quando se começa uma invasão, isso é evidente para todo mundo, como foi evidente no caso da Ucrânia, porque o país que começa a invasão é obrigado a começar a coletar, a acumular armamentos de homens na fronteira. A Rússia fez isso antes da invasão em fevereiro do ano passado. A China ainda não fez isso, até porque seria um custo muito elevado nesse momento para a China invadir Taiwan. Mas isso não significa que a China não desistiu de voltar a obter o controle em cima de Taiwan, que lembramos, é considerado pelo governo chinês, da China continental, da China de Pekin, como uma província rebelde e deve ser reenglobada na China, na República Popular Chinesa, comunista, a qualquer custo, na paz ou, eventualmente, usando a violência. Os americanos sabem disso. E existe um programa de armamento, de reaparelhamento das forças armadas taiwanesas, que é de longa data, e com a guerra da Ucrânia, esse programa está atrasado de pelo menos quatro anos, porque os americanos tiveram que dirotar as armas que iriam para Taiwan, para a Ucrânia. Então, ou vai para um, ou vai para outro. Agora, Taiwan está começando a sentir o peso dessa possível eventual invasão chinesa que pode acontecer nos próximos meses ou anos. E, para os americanos, a Ucrânia é algo de menor importância do que Taiwan, porque se a Ucrânia cair, a Europa ainda está lá. Se Taiwan cair, a China vai ter acesso a todo o Oceano Pacífico. Taiwan é um escudo, de fato, que impede para a China se tornar uma potência marítima. Então, para os americanos, perder a Ucrânia é tolerável, ou, pelo menos, parte dela é aceitável. Perder Taiwan não é aceitável. Então, por isso, a prioridade número um para os americanos, porque o verdadeiro adversário hoje dos americanos, essa nova Guerra Fria, não é a Rússia. A Rússia é uma potência de série B. A Rússia tem um PIB menor do que a Espanha. O verdadeiro inimigo, o verdadeiro adversário, é a China. Então, é por isso que os americanos têm que dirotar as suas armas, e também a sua energia, a sua atenção, os seus recursos econômicos também, para o verdadeiro campo de batalha que vai decidir quem será o número um do mundo, se continuar sendo os americanos ou a China. Professor, nosso tempo está encerrado, mas eu preciso de uma última resposta. É uma questão de tempo para a gente ver uma invasão da China a Taiwan, ou você acha que, em alguma medida, isso pode não acontecer? Depende muito, depende da situação interna da China, depende de como a economia chinesa vai reagir nos próximos anos. Se Xi Jinping se encontrar encurralado numa situação econômica complicada, numa situação demográfica também complicada, em protestos internos, ele vai usar a arma acartada do nacionalismo e vai dilutar toda essa energia interna para Taiwan. Se a economia chinesa voltar a crescer, aí, porém, teremos outro desfecho dessa história. Professor Carlo Caut, professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito bom tê-lo conosco, volte sempre, professor. É um prazer, até a próxima. Até a próxima. E ainda tratando das tensões no Mar Negro, de acordo com a ONU, o acordo do Mar Negro permitiu que mais de 32 milhões de toneladas de produtos agrícolas fossem exportados dos portos ucranianos. O milho representou 51% das exportações desde que os embarques começaram, seguido por trigo, com 27% das exportações, óleo e farelo de gerassol representaram juntos 11%. Outros produtos também representaram 11% das exportações. Para lembrar que a Ucrânia é o quarto maior exportador de milho do mundo, representando cerca de 10% de todo o cereal embarcado. Para o trigo, é o sétimo maior, com 5% do volume exportado. E para o girassol, é o maior exportador, com 38% dos embarques mundiais, de acordo com os dados da ONU. E mais de 35 países foram destino dos produtos exportados pelo Mar Negro durante a China. A China aparece em primeiro lugar, seguido por Espanha, Turquia, Itália, Países Baixos e Egito. Aí você vê alguns dos principais destinos desses alimentos depois desse Acordo do Mar Negro. E repercutindo a saída da Rússia do Acordo do Mar Negro e quatro dias de bombardeio na infraestrutura portuária e de armazenagem da Ucrânia, os preços dos grãos na Bolsa de Chicago dispararam. A Bolsa de Chicago é uma das principais referências para as cotações internacionais de itens como soja, como milho, como trigo. O preço futuro do trigo para setembro, por exemplo, acumulou alta superior a 8% até a quinta-feira. Em junho, as cotações também tiveram um outro pico, repercutindo aquele episódio da rebelião do grupo Wagner contra o governo russo. O milho, aí sim, registrou um incremento de 9%, isso no contrato de setembro de 2023, levando em consideração também os dados até quinta-feira, repercutindo esse episódio de aumento nas tensões na região do Mar Negro. E o que vem depois dessas altas? Será que esse é um movimento isolado ou é uma tendência de alta para preços de grãos? Matheus Pereira, que é sócio-diretor da Pátria Agronegócios, explica pra gente. Seja muito bem-vindo, Matheus. Olá, Kelly. Prazerão estar aqui contigo. Sim, a gente tem aí grandes efeitos, né, ao mercado de grãos internacional, efeitos um pouco diferentes aqui do mercado interno, porém, é algo que vem se tornando um novo capítulo do mercado de grãos aqui no Brasil, que foi, de fato, mais um estopim, né, mais uma retórica construída ao redor do conflito entre Putin e Zelensky. Então, temos sim grandes oportunidades pela frente, Kelly, e agora é identificá-las, né? Esse é o ponto que eu gostaria de explorar com você, Matheus. Você fala, temos um novo capítulo, temos oportunidades pela frente e é uma questão de identificarmos. Essa alta observada na Bolsa de Chicago depois do aumento dos riscos de embarques na região do Mar Negro é um movimento isolado ou ele é uma tendência de altas para os grãos de agora em diante? Olha, Kelly, primeiro ponto que a gente deve identificar, né, que toda essa novela, assim dizendo, no leste europeu não é novidade. A gente já completa quase um ano e meio desde o estopim da guerra no ano passado. O mercado como um todo, né, passou por adaptações. A gente tem que lembrar que a Ucrânia hoje, né, depois de quase 15 meses, assim, de zeno de conflito direto com os russos, né, já sofreu reduções de área total semeada. Ucrânia, né, que tinha capacidade de um potencial de exportação de milho total acima de 30 milhões de toneladas, hoje mal consegue colocar 15, 18, 19 milhões todos os anos. Tudo por contração de área semeada, dificuldade logística que já se perdura desde o início do ano passado e que agora, né, volta a assombrar novamente os ucranianos, né, com a rescisão do Acordo do Mar Negro. Então, os efeitos por agora, Kellen, eles foram, né, criaram muitas euforias no mercado internacional de cereais, em especial do trigo, do milho, porém, são efeitos, Kellen, que ao produtor rural interno no Brasil ainda não são diretamente observados. Então, a tendência no mercado internacional, ela pode ser simplificada como uma tendência duradoura de altas, porém, quando a gente subtrai ao nosso produtor rural interno aqui no Brasil, a gente tem que colocar na equação de formação de preços, né, novas variáveis, que no caso aqui tem sido, né, a expansão da colheita do milho de segunda estátua no Brasil, que está extraordinária, satisfatória, e vem, né, contrabalanceando qualquer tendência de alta lá fora, vem sendo contrabalanceada, né, por um excedente de oferta aqui dentro do Brasil. Não ficou claro para mim, Matheus, por isso eu vou pedir para você aprofundar um pouquinho. Tem muita gente com negócios para fazer, especialmente porque as vendas antecipadas de grãos estão atrasadas para o atual momento. E tem muita gente tentando antever se esse movimento causado pela ruptura na infraestrutura da Ucrânia e saída da Rússia do Acordo Mar Negro vai repetir aquilo que vimos lá no início da guerra quando as commodities entraram num boom. Por quê? Porque parte desses grãos do leste da Europa pararam de entrar no mercado ou havia uma preocupação de que isso existisse. Esse movimento se repetirá, renovaremos altas depois de altas. A gente está falando do mercado internacional, depois a gente entra no doméstico, como você já chamou a nossa atenção. Tá lá, no mercado internacional, que é ali em cima, a gente já observa esse evento, tanto no mercado de cereais como principal, também em efeitos secundários no mercado de oleaginosas. Estamos vendo, sim, o mercado se empilhar novas altas, criando essa dependência maior da importação do grão aqui no Ocidente, tanto na América do Sul quanto na América do Norte. Porém, como eu já disse, muitas das vezes a gente diz sobre o mercado internacional e acaba não filtrando o mercado doméstico que sofre de variáveis diferentes, Kelly. Então, no mercado internacional, sim, na nossa visão da pátria. Existe a tendência consolidada de altas dependente desse grão que não é colocado novamente no mercado, que seria de origem ou ucraniana ou o grão de origem russa. Excelente. Está muito claro para mim agora que você entende que não é um movimento isolado, mas que se configura numa tendência para o mercado internacional. Aí, o seu porém é, calma que essa alta do mercado internacional não significa uma alta igual na mesma proporção no mercado doméstico. um, porque a gente está colhendo uma safra recorde de milho e isso ajuda a segurar um pouco do nosso preço mais para baixo. Para o trigo, eu gostaria de entender e também para a soja, porque a Ucrânia é um grande exportador de óleo de girassol. Puxa o óleo de soja, não puxa a soja em grão? O que está acontecendo no mercado doméstico? Tá, primeiro tratando do mercado do milho, né, Keren? Nessa reta final de julho atingimos aí mais da metade da área colhida, ultrapassamos os 50% de área de milho de segunda safra colhida no país. A maior safra da história de inverno aqui no país, são mais de 100 milhões de toneladas e o grande problema dessa safra doméstica no país, que ela tem sido realmente o grão disponível. Dessas 100 milhões de toneladas que estão sendo retiradas do campo agora, numa temporada de safrinha, milho de inverno, cerca de 85 milhões ainda estão disponíveis não comercializados. Então, o comprador doméstico, que é o grande detentor do mercado aqui dentro do nosso Brasil, vale lembrar que diferente da soja, o mercado do milho, ele possui o consumo de maior retenção aqui dentro do Brasil, a indústria consome mais do que é exportado do nosso cereal, acaba que é uma indústria que vê a falta de necessidade do repasso do ganho, vê o mercado internacional reagindo em altas, porém não vê necessidade do repasso dessas altas ao fornecedor interno no Brasil por o excesso de oferta disponível ainda a ser comercializado. Então, no mercado do milho, que é, dificilmente a gente vê reflexos positivos aos preços aqui dentro do Brasil por uma dificuldade realmente do repasso com tanto milho ainda em processo de colheito e ainda disponível a ser comercializado. Mas já subiu um pouquinho, né, Matheus? Sim, as altas foram modestas, que é, em média, nos últimos dez dias tivemos aí dois reais de alta em média na saca do milho aqui do nosso Brasil, realmente não refletiu todo esse ganho, toda essa euforia registrada lá fora. E a soja, puxada pelo óleo de soja, é uma possibilidade daqui pra frente? É mais uma variável que compõe a soja, né, a soja que vem com mais atenção, principalmente, com a expansão da seca norte-americana, problemas ainda que estão para serem endereçados em território dos Estados Unidos, porém, sim, o óleo de soja por ser subproduto acaba criando um pouquinho de sustentação. Porém, mais uma vez, o mercado da soja, ele cria-se uma dependência maior agora das confirmações de oferta em território norte-americano do que de fato por efeito secundário do óleo de soja nos conflitos no leste europeu. Para terminar o trigo, tem muita gente que investiu em trigo aqui no Brasil e está querendo o preço mais alto. A comode já registrou uma melhora de preço, vai subir mais? Dentre todas as comodas produzidas aqui no Brasil, o trigo possivelmente é a que mais se beneficia, assim dizendo, com a permanência do embate no Mar Negro. O mercado do trigo que aqui no Brasil é um mercado também dependente do consumo doméstico, da indústria esmagadora dentro do Brasil, porém as exportações acabam sendo estimuladas especialmente para regiões do oeste da Europa ou norte da África que acabam colocando sim uma grande vantagem em novas altas aqui no mercado do trigo dentro do Brasil. Então, dentre todos os mercados de soja, milho e trigo, o trigo sim tem capacidade potencial de se beneficiar em altas com a permanência do conflito. Para a gente fechar, vem aí um novo boom das comodidades agrícolas? Kellen, infelizmente, na nossa percepção da pátria, o grande boom já passou, a gente tivemos aí dois, três anos de grandes euforias, principalmente observados por problemas climáticos consecutivos, de agora em diante a gente vive um cenário mais de estagnação, a gente viveu no passado problemas de oferta, de agora em diante o que a gente vê realmente é uma reconstrução de demanda. não estamos dizendo que o ciclo de comodidades em geral se tornou baixista, porém, as grandes escaladas já foram observadas no passado. Matheus Pereira, sócio diretor da Pátria Agronegócios, muito obrigada pelas atualizações, volte sempre. Eu que agradeço, grande abraço a ti e a todos. Ah, também, até mais. E agora a gente vai falar sobre os efeitos da guerra nos fertilizantes. O Rabobank não descarta eventuais atrasos nos embarques de adubos lá por parte da Rússia nos próximos dias, mas disse, o Banco Holandês disse que não prevê escassez do produto para a safra 23-24 aqui no Brasil. Vamos conferir. Em um primeiro momento, não devemos ter impactos significativos para a capacidade russa de exportação de fertilizantes. A gente entende que somente alguns atrasos devem ocorrer, principalmente nesses primeiros dias após a nova renovação do acordo, mas de forma geral a Rússia deve continuar entregando fertilizantes para os seus destinos e cumprindo seus contratos. Na visão do Rabobank a gente não deve ter um problema não deve problema na verdade de suplemento para a safra de soja ou de milho safrinha plantada a partir de janeiro de 2024. Grande parte dos fertilizantes já chegaram ao Brasil ou estão a caminho de vir para o Brasil e somando a isso também o grande estoque de passagem de 2022 para 2023 a gente entende que a situação aqui no Brasil é confortável a gente tem que continuar acompanhando a partir de agora como vão se enrolar os fatos e os inúmeros de importação aqui para frente mas de forma geral na nossa visão a safra vai transcorrer de forma bastante normal com relação ao suplemento de fertilizantes só com aqueles problemas que a gente sempre tem de problema de logística interna mas tirando isso na nossa visão é uma safra normal com relação ao suplemento de fertilizantes. E para os preços dos fertilizantes a gente tem mais análise do Rabobank vamos conferir com o Bruno Fonseca Nas últimas semanas aqui dentro de julho a gente já vem observando uma alta no preço dos fertilizantes Cloreto, MAP e UREA eles vêm apresentando essa leve alta mas no caso do Cloreto e do MAP principalmente é uma tendência de alta que não deve durar muito tempo a gente deve ver essa alta sendo revertida ali nas próximas semanas porque o fundamento para esses dois mercados ainda é baixista já no caso da UREA a tendência é um pouco mais de alta e essa alta deve continuar um pouco mais eu andei conversando com alguns brokers e traders que apontam que essa tendência já era uma tendência que a gente ia observar por conta do mercado de UREA mas que se não a renovação do acordo pelo lado do Mar Negro pelo lado da Rússia pode sim trazer alguns impactos e a gente já deve observar no curto prazo também algum impacto no preço dos fertilizantes mas a gente tem que como eu falei antes a gente tem que continuar acompanhando para ver a extensão do impacto na capacidade russa de exportação se seguir conforme está agora o impacto não deve ser muito grande muito obrigada Bruno Fonseca analista de insumos do Rabobank Brasil analisando os impactos do risco Mar Negro na cadeia de fertilizantes aqui para o agronegócio brasileiro e agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que uma unidade de ovo pode estar valendo até um real é verdade em alguns supermercados essa já é a realidade isso porque o preço do ovo disparou até 30% em algumas capitais e tem a maior alta em 10 anos de acordo com dados do IBGE você vai ver também as expectativas para o número 2 de Lula no STF é porque o presidente vai escolher um substituto para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber que se aposenta em outubro estas e outras discussões a seguir a gente espera você o agro setor que movimenta a economia brasileira gerando renda emprego e oportunidades para toda a população hora H do agro com Kellen Severo precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade aqui no Consórcio Nacional Massa e Ferguson lançamos o grupo 377 com ele vem vários benefícios exclusivos para você como planos em até 10 anos para pagar sem juros sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470 aproveite e procure a rede de concessionárias Massa e Ferguson quer saber mais? acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 30 16 03 16 sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades com o curso de comercialização de soja e milho da NIL você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital o professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra ingresse no setor que mais cresce no Brasil acesse milcursos.com.br e inscreva-se o agro setor que movimenta a economia brasileira gerando renda emprego e oportunidades para toda a população Hora H do Agro com Kellen Severo Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na tela da Jovem Pan News Parlamentares protocolaram nesta semana um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso vamos conferir no documento de 35 páginas os parlamentares afirmam que ao fazer um discurso em um congresso da União Nacional dos Estudantes Barroso despiu-se integralmente de qualquer resquício da posição institucional que ocupa na República Federativa do Brasil e claramente exaltado e utilizando-se de tom de voz típico dos discursos realizados em comícios de natureza política proferiu o discurso com afirmações não condizentes com os deveres de imparcialidade de não envolvimento político partidário de um magistrado para o processo de impeachment avançar é preciso que o presidente do Senado Rodrigo Pacheco paute o pedido no plenário o senador Jorge Seife acredita que Pacheco não vai arquivar o pedido e disse ainda que a fala dura do presidente da casa após o episódio envolvendo o Barroso é uma sinalização por claras e repetidas violações da lei mil e setenta e nove de dez de abril de mil novecentos e cinquenta em seu artigo trinta e nove incisos terceiro e quinto requeremos do senhor presidente Rodrigo Pacheco que submeta ao pleno do Senado Federal para a votação dos senadores o pedido de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso Luiz Roberto Barroso é acusado de ter cometido crime de responsabilidade ao fazer um discurso durante um evento da Unintom político na ocasião o ministro disse que derrotou a censura a tortura e o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas e ainda falando de STF o presidente Lula deverá indicar no segundo semestre mais um nome para compor a corte isso porque a presidente do Supremo Rosa Weber irá se aposentar em outubro vai lembrar que neste ano Lula já indicou o ex-advogado dele Cristiano Zanin para a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski que também se aposentou neste ano o presidente também vai indicar nomes para o Superior Tribunal de Justiça é hora da gente analisar as expectativas para a composição do STF a partir da visão do gerente de análise política e econômica da Prospectiva vamos recebê-lo Adriano Laureno seja bem-vindo Adriano obrigado pelo convite para a gente também é uma satisfação tê-lo aqui conosco e a primeira pergunta é quem na sua opinião deve assumir o cargo ou melhor a vaga deixada por Rosa Weber atual presidente do Supremo Tribunal Federal a gente vai ter uma discussão importante primeiro porque existe uma pressão sobre o Lula em relação ao gênero desse substituto dessa substituta considerando que hoje em dia só duas das cadeiras do STF são ocupadas por mulheres de 170 quase ministros que a gente teve até hoje só três foram mulheres então a saída de uma mulher pressiona o Lula a indicar uma substituta também mulher o que não necessariamente vai acontecer a gente sabe que o Lula deu uma declaração nesse mês faz pouco mais de uma semana dizendo que não se compromete a indicar uma mulher por STF o Lula ele na verdade entende que o ministro do STF precisa ser alguém próximo de confiança e lealdade absoluta a ele como ficou claro na indicação do Zanin e aí para entrar em alguns nomes caso a indicação seja de uma mulher os nomes que estão mais fortes nas disputas são a Regina Helena Costa que é desembargadora do TRF da segunda região a Simone Schreiber que é desembargadora do TRF da segunda região também e foi muito crítica da Operação Lava Jato e tal e a Vera Lúcia Santana que é uma advogada negra que tem apoio por exemplo do Alckmin do Fachin e de outros nomes porém como eu disse não me parece que esse necessariamente vai ser o fator determinante para a escolha do próximo ministro do Supremo e aí surgem outros nomes de homens que estão talvez até a frente delas na disputa eu colocaria em primeiro lugar o atual presidente do Senado o Rodrigo Pacheco que está tentando fortalecer uma posição própria ali para essa vaga no caso de uma indicação do Pacheco poderia vir por exemplo no final do ano não exatamente logo após a aposentadoria da Rosa Weber em outubro porque o Pacheco primeiro precisaria aprovar a reforma tributária e entregar uma série de pautas para o governo para fazer essa substituição mais próximos aí do Lula tem o Jorge Messias que seria que é o atual AGU né que tem um posicionamento mais discreto talvez mas que é um nome evangélico e que poderia ajudar o Lula a se aproximar desse eleitorado e por fim eu colocaria aí também forte na disputa o próprio ministro Flávio Dino ministro da justiça que foi juiz por mais de década foi por 20 anos presidente da Associação Nacional de Juízes foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça que também é um nome que é muito próximo ao Lula e que poderia ser uma indicação e aí correndo por fora talvez em umas indicações mais políticas tem o Bruno Dantas que é presidente do TCU e tem o apoio do Gilmar Mendes tem o apoio do Renan Calheiros então ainda está bem aberta essa disputa tem vários nomes mas acho que a gente começa a ter uma ideia dos principais favoritos Adriano são muitos os nomes mas me chamou a atenção no que você disse é que um dos critérios mais relevantes para a escolha do ministro do STF você não mencionou necessariamente um notado ou notável saber jurídico mas você disse que precisa ser alguém de extrema confiança de Lula é uma politização do STF? é, eu acho que isso é uma mudança de perfil até em relação a Rosa Weber de fato porque a Rosa Weber atualmente ela é a ministra mais discreta menos midiática claro que também é influenciável politicamente mas é a mais difícil de você ter a noção das decisões antes a partir de por exemplo saber os técnicos que trabalham ali com ela é um gabinete bem fechado mesmo e a tendência é que o substituto seja alguém com um perfil mais político mais próximo de Lula eu não diria que é uma politização do STF porque o STF já está politizado há muito tempo pelo menos desde o Bensalão a gente já vê as decisões do STF mudando a depender de quem é o presidente a depender de se existe uma posição mais forte na opinião pública contra ou a favor de Lava Jato por exemplo então eu acho que isso já é um fato da realidade o que a gente vai ver é apenas talvez uma indicação para a última ministra que tinha menos influência política ali dentro a gente também observa que o Lula vai indicar nomes para o Superior Tribunal de Justiça e eu tenho ouvido muito falar dessa a palavra me foge no momento mas é quase que uma cordialidade entre os poderes um respeito entre os poderes me parece que a gente está entrando num cenário ou aprofundando um cenário em que esses poderes precisam convergir eles não podem mais divergir e essa é uma questão preocupante não é? é eu acho que a gente está num momento de uma relação um pouco mais próxima assim entre o Judiciário e o Executivo principalmente depois de um momento de muito tensionamento e muita agressividade entre os dois poderes então me parece que de fato houve essa proximidade até como uma tentativa de solução institucional para os conflitos que resultaram no 8 de janeiro então o que talvez seja mais interessante é a gente entender quais são especificamente os ministros do STF que estão com mais influência sobre o Executivo nessas indicações do STJ a gente pode por exemplo ver a influência forte que teve do Alexandre de Moraes nas indicações para o TSE há pouco tempo atrás e aí nisso a gente começa a entender quais são as redes de influência de cada um dos ministros e até onde vai a influência deles muito além do voto próprio deles do STF muito bem minha última questão para você porque esse tema importa para o agronegócio na sua avaliação porque há muitos temas de regulação do setor agro que estão lá na pauta do STF pois é a gente tem aí a votação do marco temporal que é um tema importante para o agro e que está ali no STF tem toda a questão de demarcação de terras indígenas em geral a gente teve há pouco tempo toda a controvérsia relacionada ao genocídio ali da população Yanomami então os nomes que a gente está falando aqui Flávio Dino o próprio Jorge Messias o próprio Bruno Dantas todos eles tiveram declarações bem fortes em relação à proteção dos povos indígenas o Rodrigo Pacheco é alguém que sempre tem uma posição um pouco mais moderada intermediária tentando ali conciliar posições mas de qualquer forma também foi alguém crítico e que não por exemplo permitiu a urgência da votação do marco temporal ali no STF a gente tem também pele dos agrotóxicos que o Pacheco pediu para uma modernização dessa legislação mas sem que se eliminassem algumas instâncias necessárias para a regulação dessas autorizações de agrotóxico então enfim a gente tem vários temas do agro que claro acabam passando aí pelo STF para fechar você falou em marco temporal das terras indígenas mas eu lembro que atual presidente da corte que vai se aposentar Rosa Weber desculpa agora acho que eu me atrapalhei no nome né a ministra que vai se aposentar é a Rosa Weber correto ela disse que quer sair da casa deixando resolvida essa falta do marco temporal ela vai conseguir? eu acho que é possível a gente tem agora ela ainda tem três meses de mandato aí pela frente e normalmente de fato os presidentes do STF eles tentam deixar uma marca antes de sair uma marca importante que tenha um apelo popular e acho que esse pode ser um tema importante de fato Adriano Laureano gerente de análise política e econômica da prospectiva obrigada pela sua presença volte mais vezes obrigado Kelly e o preço do ovo aqui no Brasil registrou a maior alta em 10 anos você sabia? é segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE a alta em 12 meses no país foi de 22,9% até o mês de junho em algumas capitais a variação é ainda mais significativa em Belo Horizonte por exemplo a alta foi de 31,9% em Aracaju de 30% em Goiânia 28,9% em São Paulo 24,5% essa disparada no preço dos ovos chama a atenção já que no mesmo período alimentação em domicílio também avançou 2,88% enquanto a categoria alimentos e bebidas teve uma alta de 4% e nos supermercados a unidade do ovo já chega a ser negociada por um real em alguns supermercados aqui de São Paulo a gente tem uma fotografia para mostrar para vocês uma caixa com 20 ovos sendo vendida por R$ 21,90 em algumas áreas aqui da zona sul de São Paulo o que dá mais de um ou dá cerca de um real a unidade o que que explica esse movimento? Juliana Ferraz pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada está conosco para nos dar resposta Juliana seja bem-vinda o que explica essa disparada do preço do ovo hein? Obrigada eu que agradeço o convite de fato os preços dos ovos eles têm subido né subiram na verdade até meados de junho ali em um ritmo bastante intenso e esse movimento de alta nos preços dos ovos né que a gente observou aí de fevereiro a meados de junho desse ano se deve em função principalmente da menor oferta do produto no mercado brasileiro o que acontece é que ao longo dos últimos anos os custos de produção principalmente aqueles ligados ao milho ao farado de soja que são os principais componentes ali da ração animal que correspondem a mais de 70% do custo de produção de ovos somado a outros custos como embalagens também que tiveram um aumento também bastante significativo de preço durante a pandemia entre outros medicamentos que são dolarizados e também a gente viu que ao longo dos últimos anos o dólar esteve em patamar bastante alto então todos esses fatores acabaram corroborando para esse aumento nos preços dos ovos e isso desestimulou muitos avicultores em intensificarem a produção aumentarem os plantéis pelo contrário né freou aí deu uma freada na produção e esse freio na produção ele acabou refletindo nesse ano então apesar de a gente observar agora o custo com os insumos em queda em movimento de queda principalmente o milho por conta das super safra aí vale lembrar que ao longo dos últimos anos esses produtos estiveram muito com patamares de preços muito altos e isso refletiu bastante aí nas margens da avicultura tanto de corte mas também aí principalmente de postura então esses são os principais fatores aí que tem contribuído para esse movimento de alta de ovos que a gente viu até junho interessante Juliana agora a Associação Brasileira de Proteína Animal ela divulgou nesses últimos dias que as exportações de ovos brasileiros subiram 150% nesse primeiro semestre é o melhor resultado em 10 anos para este período as exportações aquecidas elas são um fator para o preço do ovo no mercado doméstico continuar a subir na sua opinião? Também elas contribuem é claro que qualquer exportação ajuda aí ainda que seja em poucos volumes ajuda a enxugar um pouco da oferta no mercado doméstico mas na verdade o que tem impulsionado bastante os preços dos ovos aqui no mercado doméstico é realmente é mais um reflexo da própria demanda bastante firme a demanda interna mesmo e a menor produção então ainda que as exportações de ovos estejam crescendo em volumes bastante altos os maiores desde 2009 ainda assim o grande reflexo para esses movimentos de aumento nos preços que a gente viu foi mais por conta do próprio contexto interno do que propriamente das exportações porque as exportações de ovos vale lembrar que elas não chegam nem a 1% de tudo que a gente produz é um contexto bem diferente isso bem diferente do que a gente observa aí no mercado de proteínas carnes diferente de frango que a gente exporta mais de 30% carne bovina mais de 20% suíno também carne suína mais de 20% no caso de ovos essas exportações não chegam a 1% da produção agora a unidade do ovo a 1 real é um dos preços mais altos que a gente já viu no Brasil cada ovo custando cerca de 1 real é isso mesmo a gente faz o acompanhamento aqui no CPA desde 2013 e essa alta que a gente viu aí até junho desse ano é o maior patamar da história a gente nunca tinha visto valores tão altos assim para os ovos e agora apesar do movimento de queda a gente está num período de férias escolares a demanda cai nesse período por ovos então está havendo aí nas últimas semanas baixas nos preços dos ovos mas realmente chamou muito atenção esses valores bastante altos porque foram aumentos de preços consecutivos de fevereiro até meados de junho desse ano e realmente o preço do ovo em algumas regiões do país chega a mais de 1 real e o ovo ele é uma proteína muito importante ele tem um protagonismo muito importante no contexto social também porque dentre as proteínas é a proteína mais em conta o ovo junto com a carne de frango são as proteínas mais em conta do mercado então qualquer aumento de preço acaba causando um impacto bastante significativo excelente em algumas em algumas regiões do país as pessoas não têm condições de comprar uma dúzia de ovos uma cartela com 20 ovos que comumente a gente observa aqui em diversas regiões do estado de São Paulo no sul do país então em parte de regiões do Brasil as pessoas têm o dinheiro para comprar o ovo realmente em unidade mesmo por conta do fator renda Juliana eu vou precisar te interromper para a gente conseguir pegar um pouquinho da sua análise sobre os casos de gripe aviária aqui no Brasil mas esse é um outro assunto então eu peço para que você aguarde um minutinho e a gente deixa de falar um pouquinho de ovo para falar de gripe aviária e a suspensão das compras do Japão pode ser? voltamos em um segundo com você? sem problemas obrigada então é isso gente a gente encerra aqui a pauta de ovo para começar agora a falar de gripe aviária são pautas que estão muito conectadas isso porque o Japão segundo o maior cliente do Brasil em 2022 ele embargou suspendeu as compras de aves vivas e de carne de aves de Santa Catarina essa suspensão ela acontece após Santa Catarina registrar o primeiro caso de gripe aviária em aves de fundo de quintal aquelas chamadas aves de subsistência os japoneses já haviam suspendido também as compras de frango do Espírito Santo estado onde também foi encontrado um foco da doença em aves de fundo de quintal vai lembrar que essa suspensão do Japão está em desacordo com as regras da Organização Mundial de Saúde Animal que prevê que as exportações sejam suspensas apenas em caso de gripe aviária em aves comerciais o que não acontece no Brasil o Ministério da Agricultura disse e escreveu lá no site que enviou os esclarecimentos demandados ao Japão e que segue trabalhando para que o impacto das restrições seja o menor possível aos exportadores brasileiros o Ministro da Agricultura Carlos Fávaro deve se reunir com autoridades japonesas em Tóquio na próxima semana no intuito de que as autoridades ajustem as exigências de importação de aves e seus produtos às diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal Segundo o Sistema Integrado de Comércio Exterior em 2022 Santa Catarina foi o segundo maior exportador de carne de frango atrás apenas do Paraná dados do Itaú BBA revelam que o Japão é o principal cliente da carne de frango de Santa Catarina com cerca de 14% das exportações um levantamento feito pelo CPEA divulgado aqui ao Hora H do Agro revelou que o embargo a suspensão japonesa ao frango de Santa Catarina pode gerar um prejuízo de 28 milhões de dólares por mês se mantido a Juliana que está conosco é pesquisadora do CPEA traz esses dados em primeira mão 28 milhões de dólares de prejuízo financeiro para o setor de aves em Santa Catarina caso o Japão mantenha essa suspensão seria isso mesmo Kellen se a gente for levar em consideração que hoje cerca de 32% dos embarques da carne de frango brasileira para o Japão tem origem em Santa Catarina e que as receitas com as exportações de Santa Catarina para o Japão nesse ano giraram em torno de 20 a 32 milhões de dólares essa seria mais ou menos a média de receita que o setor deixaria de alferir se houvesse a suspensão total das compras de Santa Catarina sem o redirecionamento para outros estados mas na verdade um prejuízo dessa magnitude é muito pouco provável porque o próprio setor ele vai se articulando para tentar criar mecanismos para minimizar esses efeitos colaterais causados pela suspensão do Japão às compras de Santa Catarina então muito provavelmente o que a gente vai ver Santa Catarina direcionando a produção a sua produção para o atendimento do mercado doméstico e outros estados absorvendo a produção de Santa Catarina que até o momento tinham aí como destino o Japão então o próprio mercado ele vai se articulando para tentar criar mecanismos para mitigar esses efeitos colaterais aí provocados pela suspensão um outro ponto também que faz o setor acreditar que os efeitos colaterais os prejuízos não sejam dessa magnitude tão grande é o fato de que existe uma comitiva do governo com a entidade do setor como você bem mencionou aí e também representantes da indústria que estão indo para o Japão justamente para tentar esclarecer essa questão da suspensão e mostrar para eles que se trata de uma ave de fundo de quintal e isso não é prerrogativa da Organização Mundial de Saúde Animal o Japão está contradizendo ao que é discutido na organização é o único país que teve essa iniciativa então tudo indica que os prejuízos não serão dessa magnitude esse seria o pior dos cenários caso realmente a gente não conseguisse redirecionar essa demanda de produção para outros estados e o Japão suspendesse totalmente esse percentual de compra que é o que ele fez hoje hoje está suspensa as compras de Santa Catarina o seu cálculo leva em consideração o aumento da duração ou seja essa mesma suspensão durando integralmente um mês é isso Juliana isso esse seria o prejuízo mensal se eventualmente o Japão deixasse de comprar essa quantidade hoje ele suspendeu então está suspensa as aquisições de proteína de Santa Catarina mas nada impede que o Japão compre esses volumes que até então comprava de Santa Catarina de outros estados então por isso que a gente não acredita que os prejuízos cheguem nessa magnitude porque ao que tudo indica a produção de Santa Catarina vai ser direcionada para outros estados para o mercado doméstico e outros estados vão absorver aí os volumes contratuais que o Japão tinha como Santa Catarina Muito bem última pergunta Juliana só para a gente encerrar você acredita que essa sobra eventual de carne de frango vai puxar para baixo o preço do frango da ave do bovino do suíno e até dos ovos? Com certeza toda vez que acontece esse tipo de medida por parte de algum parceiro comercial seja em qualquer mercado de proteína isso acaba gerando uma desestabilidade muito forte nos preços de todas as concorrentes então eventualmente sim essa medida do Japão se persistir caso essa comitiva que está indo até o Japão não consiga reverter essa decisão do país e o Japão deixe de adquirir os volumes que vem adquirindo do Brasil então realmente os transtornos eles começam a tomar uma proporção um pouco maior e isso vai com certeza acabar respingando em outros mercados Juliana Ferraz pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada do CPEA da USP muito obrigada pela presença até a próxima Juliana até mais tchau tchau a Associação Brasileira de Proteína Animal lamentou o embargo japonês ao frango de Santa Catarina e disse que fará parte da comitiva do ministro que irá ao país vamos conferir o fato do Japão haver embargado as exportações do estado de Santa Catarina da mesma forma que havia feito para o estado do Espírito Santo é algo que a gente lamenta infelizmente pelo entendimento que o governo japonês tem de que aves de fundo de quintal tem o mesmo risco de uma contaminação em aves comerciais isso não é o que o mundo entende e tampouco que preconiza a Organização Mundial de Saúde Animal estamos preparando uma missão vamos acompanhar o ministro Carlos Fávaro o secretário Carlos Blark e o secretário Roberto Perosa além de parlamentares que irão para o Japão exatamente para demonstrar a qualidade segurança transparência com que o Brasil tem feito o seu processo de acompanhamento da gripe aviária que chegou em aves silvestres e fundo de quintal somente e que isso não muda o estado sanitário do nosso país esperamos que com a missão a gente possa convencer o governo japonês de que possa fazer regionalizações onde o estado de Santa Catarina volte a exportar em breve como também o Espírito Santo muito bem obrigada Ricardo Santin presidente da ABPA e agora eu tenho um recado para você é hora de derrubar as daninhas do arroz com o strike o novo herbicida da Ihara é altamente seletivo para a cultura do arroz e apresenta um mecanismo de ação diferenciado com amplo espectro de ação em gramíneas de difícil controle strike é a solução ideal para controle em pós emergência e pode ser usado para capim arroz capim do banhado capim pé de galinha capim papoã capim colchão e muito mais incluindo plantas daninhas resistentes a ALS o herbicida ainda possibilita economia na aplicação pois tem flexibilidade de uso em misturas otimizando assim tempo e recurso o que você está esperando acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre este herbicida campeão no combate às daninhas do arroz o Hora H do Agro de hoje fica por aqui até a próxima semana tchau Hora H do Agro com Kellen Severo oferecimento ihara consórcio Macei Ferguson a partir de mil quatrocentos e setenta reais acesse cnnf.com.br realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News